Esse quadro ele é muito gostoso. Eu vou falar para vocês de mecha seguida de corte repicado. O que é um corte repicado? Refilado? Reestruturado? Desalinhado? Pegue malião? Desconectado? É a mesma coisa? Não. O resultado não é o mesmo. É o mesmo tempo? É a mesma coisa? Sim. É um processo de um cabelo todo em camadas, que conforme o tipo de cabelo, a textura, a cor, ondulações ou não, o processo químico, fazendo o diagnóstico do jeito que ele está quando ele chega no salão ao natural, ao natural de chegar até aqui, não ao natural de ser natural um fio ou de um processo químico, para saber até que ponto você pode fazer um cabelo desconectado, desses desalinhados. Isso que é muito bacana. Então existem várias ferramentas de trabalho. Existem as tesouras New Wave, as tesouras fios navalha, as navalhas, as tesouras de corte bruto, de corte cego, as neon, enfim. É uma infinidade de processos e ferramentas para a gente poder dar um resultado de um cabelo diferente. Se você quer que aquelas pontas repicadas fiquem para dentro, se ela é para fora, se é só o movimento, se ela só quer dar volume. É muito gostoso a gente poder fazer justamente tudo isso de nós transformarmos de acordo com a solicitação do cliente. E aí 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 Mas ao mesmo tempo, as mechas desses cabelos, elas são desenhadas e feitas de acordo com o que o cabelo oferece, com as técnicas de onde você quer chegar e com o desenho do corte. Então sempre antes de um processo químico, faça-se o corte. Aí sim, não adianta você fazer um processo químico para depois o corte. Um estraga o outro. Ele tem que ser casado. Essa que é a parte muito bacana da química seguida de corte. Ou seja, o corte seguido da química. Então agora você vai acompanhar algumas mechas com os resultados bejes, mais dourados, mais acobreados, mais palhas. Esses paliativos, assim, são fantásticos. Que eles continuem em evidência. Então agora esse quadro é muito interessante. Por quê? Porque você vai ver muitos cortes completamente desalinhados, seguidos de belíssimas mechas. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.